E aí pessoal, também de volta no canal com o Disgaea 5 E bom, como vocês podem ver, eu botei todos os NPCs aqui pertinho de mim E ainda liberei a Carnage Dimension pelo Goldion E eu vou estar explicando pra vocês aí como que eu fiz isso, tá ligado? E algumas dicas que eu aprendi jogando e outras que eu acabei vendo em algum lugar, né? Bom, primeiro galera, é muito recomendável que assim que vocês liberem o Cheat Shop, vocês usem ele E no momento eu tenho muita coisa aqui, né? Mas aquelas Bills que você tinha antes pra melhorar o nível dos inimigos, ela fica aqui agora E você não precisa fazer nada, é só liberar o Cheat Shop que ela já vai estar aqui E bom, isso aqui é importante porque o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui arrumado agora o Cheat Shop no máximo E bom, é... Pra você farmar, tipo, uma coisa que você vai querer fazer E peraí que eu falei com a pessoa errada de vez em quando isso acontece É o preço que você paga por ter todos os NPCs juntos Essa mulher aqui da Squad Shop O que você vai querer fazer, que vai ajudar muito a sua vida É ter a Interrogation Squad no nível máximo Porque ela vai ser... Não precisa nem ser no máximo, pelo menos no nível 2, tá ligado? Pra te dar uma ajuda Inocente Age Squad no nível máximo, se possível A Hunter Squad no máximo, isso aí é obrigatório Foi a primeira que eu botei no máximo E pra você upar outros personagens, você vai querer essa no máximo também A Boot Camp Squad E se você quiser mana, a de baixo Aquela que dá mana pra todo mundo Bom, o que que vai acontecer aqui? Eu zerei o jogo E... Depois que eu zerei o jogo, eu entrei num momento chamado Post Game Inner Dark Demise Esse é o último mapa que você vai jogar da Storyline E aí depois você libera Phantom Copies E aí vai aparecer uma Bill pra você visitar o Totobunny E aí você visita a Totobunny, passa essa Bill e você vai vir pra cá Nesse The Cursed Witch E aí você vai ter uma Storyline E depois você vai liberar Possessed by Heart Que é o último Post Game que você vai jogar E você vai liberar personagens, né? Se ninguém quiser spoiler, tipo, não vou nem falar o que que você vai liberar Nessas brincadeiras, mas são coisas bem legais E a história é muito boa Então não pulem o demo porque a história é realmente legal E depois disso, você vai ter liberado o Martial Training no nível 5, né? O final E se você... Depois disso tudo, você tem que fazer algumas quests Participar do Shara World umas 3 vezes Pra completar as quests do Shara World E aí você vai poder liberar a Carnage Dimension Aí você vai ter que fazer 3 mapas da Carnage Dimension Que são... Dependendo do seu nível, eles vão estar bem difíceis E... Por causa disso, eu recomendo que vocês Upem bastante Bom, eu tô com o meu personagem aqui nível 2.689 Sendo que... O nível efetivo dele, né? Seria 7.416 Porque eu já dei... Já renasci ele umas 2 ou 3 vezes Eu não lembro direito Esse aqui é o personagem que eu mais tô upando E... O que que eu fiz pra chegar até aqui, tá ligado? Bom, eu tinha que upar meus squads Então pra isso Eu peguei uma... Eu peguei um item, né? Chamado Megafone Que no momento eu não tô com esse cara Acho que tá com essa mulher aqui Ó, Megafone E esse inocente que ele tem É um inocente É o único que faz com que no final da batalha Mais ou menos 30% Não, acho que é 30% mesmo 30% dos seus inimigos Tem chance de... De... Se render Então eu vou deixar ele equipado aqui no meu cara Ó, como sub o Apple Amei um Apple A essas assist blades Que eu peguei do... Carneiro de Dimension Mas... Só peguei de brincadeira mesmo Eu tô usando porque ainda não veio coisa melhor Porque ela é realmente difícil Eu tô tendo... Um pouco de dificuldade ainda Tendo que upar mais E... Bom... Eu... Eu não quero upar com esse meu personagem agora Então eu vou tirar tudo que eu ganho de ESP aqui E vou colocar em... Mana e Skill É só pra deixar até em Skill ESP aqui Porque eu tô upando ele com a Raised Flag E... O que que a Raised Flag faz? Ela aumenta 10% do meu Grow, né? Que seria o meu... Essa aqui Raised Flag Boost stats ingress When leveling up by 10% Ou seja Quando você passa de nível Você ganha mais 10% dos seus status E isso é muito bom Porque, pô Eu botei o cara... Renasci e botei o cara nível 1 Roupei 2 mil níveis Então tipo Porra, ele ganhou muito status, sabe? Ajuda pra caraca Então... O que eu vou recomendar pra vocês fazerem É... Vim aqui no Martial Training E você pode fazer isso praticamente em qualquer... Momento Mas tipo Se você só tem o primeiro Pode fazer no primeiro Se você só tem o segundo Faz no segundo Faz o que for mais fácil pra você Pra mim o mais fácil é o 4, né? Porque eu já tô forte Eu vou pegar esse cara aqui Vou mandar o Rising Heavens Que é uma skill De... Sword mesmo Mas se você tiver Se você tiver com problemas Pô Big Bang Você só libera mais tarde no jogo Se você não tiver nenhuma skill em área Usa... Cria um... Um Dark Knight desse, né? Que eu tô usando E ele vai vir com Lightning Sword Dependendo do nível que você criar ele Então eu criei ele no nível bem alto E tem uma squad Que você pode usar Algumas skills do líder Eu não testei Mas eu já vi pessoas Dizendo que usaram Essa skill E... Colocaram ele como líder Pra poder usar essa skill Não sei se dá certo Não sei como é que faz Depois eu até Teste Vejo Falo pra vocês Mas por enquanto é isso mesmo Você vai usar o Lightning Sword Mas eu aqui Vou usar o Rising Heavens Que gasta menos mana pra mim Bom, os bichos aqui ó Com o Cheatshop no máximo Eles tão nível 1540 De novo Você não precisa deixar o Cheatshop no máximo Eu acho que sem tá no máximo Eles vão tá nível 400 Então tipo assim Fica a seu critério Tá ligado? Dependendo do nível que você tá no jogo Dependendo da sua facilidade Mas isso aqui vai ajudar bastante E aí você vem aqui E provavelmente você vai dar Tem que dar o wipe né Seria legal Olha, todo mundo faleceu E aí beleza Se deu o wipe né Aí tu vai ver aqui agora Tipo, tá aqui não Mas passa porra E só de sacanagem Porque eu tô filmando Ninguém se rendeu Mas não se preocupem Porque Como você tá matando eles Em um hit Provavelmente você vai Fazer isso muito rápido Tipo Pra mim é ridículo Aí ó Cinco personagens Se renderam Então Perfeito Tipo Eu não tô upando meu personagem Porque eu quero upar ele Com a raised flag Mas se você Tiver upando outro personagem Você pode usar Você pode ficar fazendo isso Até pro up mesmo Pra ganhar mana Sei lá Aí beleza Aí você vem aqui Bootycamp Aí você Essas mulherzinhas aqui Depois eu explico o que que é Mas aí tu vai vir aqui Vai ter os carinhas aqui Aí tu vai Deixa eu até ver Um aqui Que eu Posso botar Botei muita coisa No máximo Não vou botar Essa mulherzinha aqui Agora não Esse também não Vou botar esse aqui Ó Pronto Viu? Tranquilo Divertido E você pode fazer isso Várias e várias E várias E várias vezes Quantas vezes você quiser Tá ligado? E você vai upar Todas as suas squads Provavelmente desse jeito E é um jeito Que eu achei bem fácil De upar as squads Sabe? Bem tranquilinho mesmo Super tranquilo na verdade Meu carinha perdeu Bom, aqui Agora que vocês já sabem Tipo Você vai fazer isso Pra upar Você vai fazer isso Pra pegar Upar as suas squads E nesse meio tempo Você pode fazer Research Pode fazer Pode deixar os inocentes Farmando Pode fazer tudo Que você quiser Agora Só uma dica Quando você vier aqui Quando você liberar O estágio final Você vai ver Na primeira vez Que você jogar Não vão ser esses bichos Vão ser outros bichos Que você vai ter que matar Você tá vendo Eles são luck boards E os luck boards Não podem ser feitos De Prisioneiros Então não adianta nada Você tentar farmar Aqui com o megafone Tá Esse mapa Chega a dar Mais mana Mais esp Do que o anterior Só que você não pode Pegar prisioneiro Então Tipo Se você quer Farmar prisioneiro Não vem aqui É Agora Se você estiver tendo Dificuldade Se você quiser aumentar O Vamos dizer que você Já upou até o nível 3 mil Mais ou menos E agora você quer Você quer upar O seu Você quer upar Seus outros personagens Mas você não tem Itens suficientes Ou então não tá tendo Não tá tendo Bom rendimento Porque o estátua do personagem É baixo Sozinho Bom O que você vai fazer É Aliás Antes de eu falar O que você vai fazer Deixa eu só vir aqui É Não Não é aqui Eu fiz um uso decente Pro Alchemy Shop Que no outro vídeo Eu não sabia dizer O que era Que eu tinha acabado De liberar Mas esse Alchemy Shop Eu coloquei Esses filler up Pra eu poder ficar Depois farmando Tipo isso aqui Você deixa eles aqui E ele vai produzindo Mais desses itens Pra você E Agora eu tenho Milhares dessa bagaça E eu tô usando Pra poder pegar Todos os itens bônus Do jogo Sempre que eu vejo Um item de bônus list Que eu queira Eu vou e pego E É fácil Tipo É bem ridículo Mas enfim Agora eu vou explicar Pra vocês o negócio Você Vai vir aqui A minha interrogation Ficar lá também Eu esqueci Bom Eu já interroguei Mó galera aqui Mas eu não fiz o extrato Tipo Essas mulherzinhas aqui Tão pra fazer extrato Aí beleza Você vai apertar aqui Vai fazer o extrato mágico De todas elas Beleza Se você interrogou elas Tipo Já Tá ligado E agora eu vou explicar O que que eu fiz Eu peguei Essa mulher aqui Que é Ela é Sage Né Último estágio De Sage Que é Fortuna Botei o megafone Nela Tá Aí vamos lá Agora a gente vai No mapa Que você só libera Depois que você zera o jogo Esse Phantom Copies Double fake O nome do mapa Esse mapa Tem 100 inimigos Sim É um número meio escroto A primeira vez que você olhar Esse mapa Tu vai falar Pô que merda é essa Caralho que sacanagem Mas não se preocupa Tipo Elas Quando você liberar Elas vão ser entre Nível 100 a 100 A 200 eu acho Aqui elas estão Nível 600 e pouco Por causa do Cheat Shop Mas não se preocupa Tá ligado Esse mapa Se você tiver um personagem Nível 2000 Já você faz ele Em 2 segundos E é só você ir Farmando no Marshall Train E aí o que que eu faço Aqui Tá ligado Eu venho aqui São 2 Se você tiver 2 Seiges É melhor ainda Se você tiver A Evolt Do Daquele dragão Do Twin Dragon Que eu não tenho Fica melhor ainda Tá ligado Eu vou Eu tô tentando pegar ela Mas eu sempre Fico com preguiça E vou upar Depois de fazer outra coisa Bom A gente vai buffar A mulher aqui O máximo que a gente puder Tá A gente tá usando Magic Boost Tá usando Double Attack Ali Agora a gente vai pegar Aqui Uma dessas Mulherzinhas E vai usar Tricky Light Ai beleza A mulher vai receber 3 Boosts Multi Attacker Magic Boost E Tricky Light Tudo isso aumenta A dano Ai a gente vai vir aqui E vai usar Land Decimeter Esse jogo basicamente Tá girando em torno Dessa Skill Essa Skill pega Todo mundo no mapa Só que ela tem 50% de chance De acertar Então não é garantido Que você vai matar Todo mundo E ela dá um dano Muito baixo Muito baixo E ela também acerta Seus aliados Mas Faz com que você Porra Praticamente limpe O mapa Se você tiver Bem forte Mas você tem que dar Bem forte Mesmo 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 Por exemplo Aqui eu tô com 103 mil De Int A gente vai executar Teve Neo Que tomou 42k De dano Ai ó Quanto Shard Eu tô ganhando Se você quiser Que é o que eu esqueci De fazer Mas você pode Botar aquele Overload Da Da mulher Que é Daquela Izuna Que o Overload Dela também Acerta Todo mundo No mapa É o Comet Disaster Ai eu vou pegar Outra mulherzinha Dessa Outra Governanta E vou Usar After Não T Nessa mulher Aqui Ai ela pode Atacar De novo E ela vai Bater Duas Vezes Ai ó Pronto Agora sobrou Só alguns Maluquinhos Aqui A gente Passa Se você Quiser Dar Mad Change Também Pra aumentar O ataque Fica à vontade Vai com Deus Que vai dar Certo Ai Multi Ataque Você só Tem que garantir Que a mulher Tá com Megafone Eu nem lembro Se eu equipei Isso nela Ela equipei A Então Beleza Ai tu vai ganhando Shard Pra cacete Olha lá Infelizmente O chefe Do mapa Que é Essa mulher Aqui Ela Toma Bem pouco Dano Do land Desse Mator Tá Então Talvez Eu tenho Que matar Ela Com Outro Personagem Por Exemplo As Vezes Acontece Tá Então Teu Personagem Vai Dar Uma Cacetada Vou Até Usar Aqui De Novo Pra Agilizar Esse Vídeo Não Ficar Muito Longo Eu Acho Que Eu Tenho Outro A Mas Não Adianta Usar Anel De Novo Tá Porque Você Só Pode Usar Uma Vez Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Vai Dar Mite Depois Que Você Tentar Usar De Novo Eu Pego A Izuna Já Tento Deixá Ela Aqui Mais É Tipo Eu Aconselho Botar Bastante Vida Nos Seus Personagens Que Tipo Eu Estou Falando Essas Mulherzinha Aqui Tá Ligado Essas Que Morre Fácil Senão Só Você Criar Contratar Elas No Nível Alto Também Já Dá Pro Gasto Aí Eu Estou Começando A Dar Praticamente Dano Só Nos Meus Carinhas Tá Ligado Então Vou Correr Aqui Logo A Inteligência Caiu Bastante Também Ah Talvez Eu Tenha Isso Acontece De vez Em Quando Talvez Eu Tenha Que Dar Um Reboof Nela Bom Não Vou Dar O Reboof Agora Porque Ela Não Vai Bater De Novo O Peraí Eu Usei O Bagulho Errado Se Você Puder Upar Skill Para Dar Mais Dano Também Vale Muito A Pena Bom Agora Eu Ia Pegar Aqui Mesmo Tipo Deu Mais Dano No Meu Cara Aqui Do Que Em Qualquer Outro Tá Ligado Mas Tudo Bem Cadê A Mulherzinha Achei Acho Que Agora Não Tá Aqui Bom Acho Que É Minha Bem Tranquilo De Se Fazer A A Ainda Tá Ganhando Charge Ainda Tem Nego Bolado Acho Que Agora Só Sobrou O Chefe Deixa Eu Confirmar Aqui Confirmando A gente Usa O Land Descimator Aí Ele Vai Mostrar Seus Aliados E Um Inimigo Então Não Precisa Mais Usar Agora É Só Esperar Vamos Passar O Turno Pronto Agora A Mulher Tá Na Range Aí A A Mata Ela Se Você Tiver Terra Fire É Até Melhor Tá Sinceramente É Primeira Vez Que Dá Miss Essas Paradas De Azar Só Acontece Porque Eu Tô Filmando Porque Quando Eu Tô Filmando Eu Faço Essa Porra Aqui Em 4 Turnos Tá Aí O Chefe No Nível Máximo É Bem Chate De Se Matar Essa Versão É Antes De Você Entrar Na Carnage Dimension Porque Esse Mapa Tem Na Carnage Dimension E Você Pode Fazer Isso Lá Só Que Sem O Cheat Shop Os Bichos Já Vêm Nível 2700 No Cheat Shop No Máximo Eles Ficam Nível 10 999 999 Se Você Tiver Com Dificuldade Para Upar O Personagem Antes Da Carnage Dimension Você Faz 31 Personagens Você Faz Isso Entendeu Tipo Que Eu Tô Mostrando Aqui Agora Agora Você Vai A 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 Ameaçar Mesmo É Importante Que Você Tem Um Personagem Um Nível Bem Mais Alto Para Poder Fazer Isso Aí A 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 Aí Tu Vai Receber Um Magic Extract Aí Vamos Ver Aqui O O O A 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 Eu fingi de um outro mapa pra ver se era bom também, mas não deu muito certo, continua nesse que é melhor, e esse aqui foi o que a gente acabou de fazer, eu acho, e o que você pode fazer, tipo, se não precisa ficar usando eles toda hora, é você vir no... Cadê a assembleia? Ah, você vem aqui na assembleia, aí vai com qualquer um, beleza, aí vai ter aqui, ó, condensar o fragmento de poder, que é aquele que a gente ganhou por matar os caras no modo revenge, né? Aí, porra, quase nunca, acho que você nunca vai perder esse negócio, tem que ser muito azarado pra perder isso, aí tá bom, condensou todos aqueles itens que você pegou, né? E aí você pode condensar também os extratos de magia, que também é, porra, ridículo. Se você não sabe pular essa votação, é só tu apertar o triângulo, tá, que vai direto. Aí, beleza, vamos ver aqui, carácter, peraí, errei, item. Aí, a gente tinha três extratos, né, cada um dando dois mil, mil, agora a gente juntou todos eles, ó, tá dando cinco mil e pouco. Aí a gente tinha vários shards, agora a gente tem um que juntou todos os shards de agility dando três, quase quatro mil. Todos os shards de finesse, tá vendo? Ele junta tudo aquilo que você pegou, então esse é um mapa legal pra você farmar isso, e aí você, tipo, eu usei só, eu fiquei juntando e reencarnei o meu personagem, aí quando eu reencarnei eu usei nele, né? Tanto que você pode ver, ele tá a nível mais baixo do que o Killian, mas as statuses dele tão muito maiores, sabe? E, bom, é praticamente isso que você vai fazer até você entrar na carnês de dimension, né? É, a boa ideia de você usar o alquimista aqui pra ficar pegando esse filler up é porque se você tiver com dificuldade na carnês de dimension, assim como eu estou no momento, é, seria legal você pegar alguns itens de lá, entendeu? Tipo, ir pra fazer isso, peraí, deixa eu só tirar o cheatshop lá que eu esqueci, entrar lá com o cheatshop ligado e descer meio retardice. Tipo, o meu personagem ele aguenta, tá aguentando fazer os mapas um por um, né? Tipo, eu fiz, tem até um mapa novo aqui, eu acho, ah não, mas faltam esses dois, tipo, eu fiz esses três primeiros e acabei de liberar, não faz muito tempo que eu liberei, não, aí eu aconselho você ir fazendo, tipo, direto, né? Mas se você quiser alguns itens daqui pra melhorar a sua vida, vem no Martial Training 1, e aí, ó, tu vai ver, vai ter esses três caras aqui, aí tu vem na bonus list e dá aquela olhada, pô, tem algum item aqui que você quer? Beleza, os itens são, tipo, bem mais absurdos, tá ligado? Aí você fala, pô, curti esses itens aqui, então vou querer esse, aí pô, tu não quer esses itens? Beleza, então, give up, dá retry, vamos lá, ó. Aí tu vem aqui de novo, ó, pô, veio porra nenhuma, tá ligado? Aí tu vai lá, give up, dá retry, até vir alguma coisa que você queira pegar, mas isso assim, os itens que vão vir aqui não vão ser, tipo, ah, meu Deus, que maravilha, né? Tipo, porra, melhor item do bagulho. Mas, é, tipo, você tá precisando de item pra fazer alguma coisa ainda, pra upar um personagem que tá fraco, tu já sabe o que fazer, tá ligado? Tu só vem aqui e catar essas porras desse jeito. É, por exemplo, eu até dei uma curtida aqui nessa lança, eu não tenho nada de lança, então vamos botar o meu carinha aqui, o assassino, né? A gente vai pegar essa mulher, vai dar multi-attack pra ele, porque os bichos aqui são foda. Vamos pegar essa mulherzinha aqui, a gente vai dar Braveheart também, não sei se vocês viram, ó, esses são os status do bicho. Muito alto, tá ligado? Os meus são maiores, só que eles ainda assim, tem muito HP pra matar em um hit só. E aí você, se você quiser fazer o Magic Change, você pode fazer, sabe? Vou fazer aqui. Não tem problema. É até um buff a mais, que... Que vai ajudar, né, na hora lá da treta, mas é importante que se você for ganhar HP, XP, né, faça com o Raised Flag. Se você quiser farmar esses caras que estão nível 1900 pra opar também, o seu... O seu squad shop, também vale a pena, só que... Aliás, vale a pena mais ou menos, só que, tipo, eu acho que no outro é bem mais fácil, você mata nove inimigos, e com um hit só, tipo, sem ter que fazer essa muqueta toda aqui. Eu acho mais válido você fazer no quarto trial, sem ser do... Sem ser do... Do carnês de Dimension, pra farmar aqueles de 1540, que você farma bem mais rápido que matar esses caras aqui, sabe? É... Bom, eu acho que eu já fiz tudo, aí essa mulher aqui vai usar o Filler Up. Ah, eu tenho muito, 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 e eu não peguei nada disso no... Peguei tudo isso aqui com o... Peguei tudo isso com o Alquimista, tá ligado? Então, pra mim, foi um dos melhores usos do Alquimista, porque eu não uso poção. Quase não precisei usar poção nesse jogo. Se você usar muita poção, já sabe o que fazer, tá ligado? E você pode colocar lá também aqueles bagulhos que recuperam 50%, tipo, porcentagem da vida, que também vai ajudar bastante. Eu nem precisava ter chegado até o mais nove, eu mais que, tipo, meio que quis mesmo. Bom, aqui eu não tenho... Eu tenho mano pra usar essa por duas vezes, então vamos lá. E aí pronto, eu ganhei todos esses itens da Carnage Dimension. E... Se você quiser equipar ele, seria, tipo, vamos ver aqui, ó. Eu não vou equipar a lança, porque esse cara nem era pra usar a lança, mas, tipo, de lado de meio eu perco menos 40k de dano se eu usar a lança. Mas, mesmo assim, é só essa ideia, né? Se você quiser farmar, farm, já sabe o que fazer. E, bom, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo depois sobre o Sharaward. E, bom, basicamente é isso mesmo. Depois eu também vou dar uma explicada sobre as Evalds. E a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou então até alguma estratégia que vocês acham que vale de eu fazer um vídeo, né? Tipo, achem que tá fazendo algo melhor do que eu. Fala, tá ligado? Porque aí a gente descobre o melhor método pra fazer essas paradas. Pode deixar seu comentário. Por favor, dá seu like no vídeo se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa nova, né? Se não, também não tem problema, não. Não vou ficar mendigando aqui. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.